Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Lidiane Ferreira, ela que é diretora de turismo da Prefeitura de Três Lagoas, é a nossa entrevistada do dia pra gente falar um pouquinho sobre a decoração natalina, vamos falar um pouquinho do turismo também. Lidiane, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia a todos os ouvintes, bom dia Três Lagoas. Lidiane, esse ano a gente já viu que a Prefeitura começou a preparar mais cedo a decoração natalina da cidade, por que que começou com antecedência, se comparado aos anos anteriores, que sempre começava em novembro, já no finalzinho, às vezes já chegou até dezembro, começo de dezembro. Por que que esse ano vocês se anteciparam e começaram agora em outubro? Foi um pedido do nosso prefeito Ângelo Guerreiro, do nosso secretário de desenvolvimento morais, para que a gente desse uma atenção especial à época mais doce do ano, mais de família, de comemoração, então, há cinco meses nós estamos trabalhando aí arduamente para que o Natal de 2023 da nossa Três Lagoas seja realmente incrível, com muitas luzes e muito amor. Pois é, e esse inclusive sempre foi um pedido, né, das pessoas, as pessoas falavam, nossa, mas em outras cidades já está tudo decorado, tudo aceso, por que que aqui em Três Lagoas sempre demora? Aconteciam os imprevistos, por isso que é importante o planejamento, né, Lidiane, essa organização, né? Isso, nós estamos, assim, muito felizes, porque é uma empresa terceirizada que está fazendo todo o processo, vai ser o primeiro ano de muitos anos de luzes de Natal, com 30 dias ou mais, para que a gente possa realmente fomentar todo o turismo, desenvolvimento econômico, o nosso comércio, né, e o desenvolvimento social, porque é um mês de festividade, né, onde já tem muitas crianças de férias, onde famílias vêm passear na nossa cidade e a convivência, né, sócio-comunitária fica mais aflorada, então, as praças, as avenidas, a cidade do Natal vai estar esperando por todas as famílias três-lagoenses e por todos os nossos turistas. Pois é, isso é importante, né, Lidiane, porque a decoração natalina, é claro, além de todo o espírito natalino, né, mas ajuda muito o comércio, né, porque isso fomenta, faz com que as pessoas acabem gastando, elas vão ver a decoração no centro, vão ao comércio, então isso contribui para o comércio e para o turismo também, porque se faz uma decoração bacana, como a gente já viu em Santa Fé, em outras cidades, ilha solteira, muitas pessoas vão para lá, para visitar, essas pessoas gastam lá, o ideal é que as pessoas de outras cidades venham para cá, né? E a gente está esperando toda a região da Costa Leste, aqui no Noroeste do Estado de São Paulo, e vamos virar, sim, um ponto turístico das luzes de Natal. O qual vai ser o diferencial da decoração nesse ano, se comparado aos anos anteriores? A qualidade, né, que é de muita qualidade, foi feita por arquitetos, então tem todo um design, a gente pensou os pontos estratégicos de todo o comércio, o nosso prefeito mapeou aonde ia ter esse cuidado especial, e se tudo correr bem, o ano que vem vamos ter ainda mais, então é o nosso projeto piloto, que está dando tudo certo por enquanto, e que só tende a crescer. E vai ter uma cidade do Natal também, bastante diferenciada da do ano que vem, que está sob o cuidado da cultura, né, com o Eriksen e toda a sua equipe, que está cuidando de cada detalhe, uma cidade do Natal novinha, e com muitas luzes vai estar lá no pátio da NOB esperando as famílias e vai surpreender. Porque o ano passado foi a primeira vez que a gente teve a cidade de Natal, mas foi um projeto inicial. Agora esse ano vai ter uma cidade que a ideia da prefeitura, do prefeito, é utilizar todo aquele espaço ali próximo à Feira Central, tanto que já está sendo feito o asfalto ali, o calçamento, a ideia é que essa cidade de luz seja utilizada para outros eventos, inclusive, né? Sim, sim. Vai ficar ali uma cidade da criança, né? Logo em breve nós vamos ter uma cidade da criança, que é um projeto do nosso prefeito Cândido Guerreiro, e que já vai começar a ser executado para que até o final da gestão ele faça mais essa entrega. Bom, então nós temos ali a cidade de Natal, além da praça, da área central, que já é tradicional essa decoração. Quais são os outros pontos da cidade que nós vamos ter decoração natalina, iluminação? A Feira Municipal vai ter todas luzes bastante diferentes, inclusive vamos ter o primeiro festival de comida de feira, que vai ser também no início de dezembro, porque nós vamos comemorar os dois anos de existência da Feira Central, que é assim, reconhecida no estado de Mato Grosso do Sul como a maior e melhor feira central, né? Que é totalmente coberta. E a praça da Igreja Matriz, que já recebeu toda, é toda uma decoração. A extensão da Avenida Antônio Trajano, a extensão da Rosário Congro, até chegar no supermercado Santa Ângela. E aí vai ter a Praça do Alvorada, a Cidade do Natal, vamos ter iluminação lá no balneário também, porque nós vamos fazer a nossa Festa da Virada lá no dia 30 do 12, e alguns outros pontos que vai ser feito pela Diretoria de Cultura. E a nossa Lagoa também vai receber uma atenção especial. O Jupiá também? Com muitas luzes. O Jupiá também, mas pela Diretoria de Cultura. Vocês dividiram ali o Departamento de Turismo e o Departamento de Cultura? É, a gente está junto, né? Porque é junto que a gente consegue mais. Juntos nós somos muito mais fortes. Então a gente está trabalhando junto. Como a gente não conseguia fazer tudo nesse contrato, nesse ano que é o piloto, que é o primeiro, a gente dividiu ali algumas funções para que a gente dê uma atenção especial à área central, fomentando realmente o nosso comércio. Então promete realmente ser uma decoração diferente, vai ser uma decoração diferente que vai acender simultaneamente em toda a cidade. Qual que é a previsão para a inauguração da decoração natalina? Na segunda quinzena de novembro, pós o dia 20. Pós o dia 20. Vamos ter árvore de Natal também esse ano? Muitas árvores de Natal. Prepare a memória do celular, porque muitos pontos instagramáveis vão estar na nossa Três Lagoas. Que maravilha. Isso é interessante, viu, gente? Entrar nesse clima de Natal, dezembro, isso é muito bom. Isso ajuda muito o comércio. A gente sempre cobrou, eu sou inclusive uma das pessoas que sempre critiquei por que se demora tanto para fazer essa decoração. E a gente precisa enaltecer quando as coisas acontecem com planejamento, com antecedência. A gente espera que a partir do dia 20, na semana do dia 20, essa decoração realmente já esteja pronta, a cidade toda decorada. Isso é muito bom para o comércio, para a economia e para o nosso turismo. Falando em turismo, Lidiana, você é diretora de turismo, né? De aproveitar para falar um pouquinho, como que está o trabalho da diretoria de turismo? A gente já viu que vocês realizaram alguns eventos ali no balneário. Como que está a programação, inclusive para esse final de ano do setor de turismo? Estamos com um planejamento bastante aflorado, fazendo muitas coisas, porque nós temos, assim, uma responsabilidade que foi nos repassada pelo prefeito Ângelo Guerreiro, que é de fazer com que todas as potencialidades que a nossa cidade tem sejam produtos turísticos, atrativos turísticos. Então, o nosso turismo de negócios, que já é reconhecido mundialmente, ele está presente e está recebendo todo um cuidado nosso, mas nós estamos também fomentando. O turismo de pesca esportiva, nós tivemos no final de semana do dia 14, o primeiro torneio de pesca em caiaque, que foi a renda totalmente revertida para a rede feminina, foi um sucesso. Nós tínhamos aqui pessoas de palmas que ficaram encantadas com o nosso balneário municipal. Então, o turismo de pesca que já está presente, ele ainda está recebendo uma atenção ainda maior. O turismo náutico, que vem crescendo muito na nossa cidade. O aviturismo, que é o Birdwatching, que é, assim, é uma ascensão, é o turismo que mais cresce no mundo. E hoje, Três Lagoas já faz parte do roteiro de Mato Grosso do Sul. Nós temos o Parque Municipal do Pombo, que é administrado pela Secretaria do Meio Ambiente, que é o quarto lugar no mundo com o maior número de espécies de aves a serem observadas, que nós tivemos agora o Global Big Day, que entre dez pontos quentes de observação de aves livres no mundo, nós estamos em quarto lugar. Mato Grosso do Sul tem sete lugares em dez do mundo com o maior número de aves de observação livre. E isso atrai muitos turistas. Pode ser que vocês pensem que não, mas atrai muitos turistas. E esses turistas que vêm observar aves, eles são conservacionistas. Porque nós precisamos manter a nossa biodiversidade. Nós precisamos preservar o nosso meio ambiente, a nossa fauna, a nossa flora, para que as aves estejam presentes, para que a biodiversidade se faça presente. E a gente continue tendo muitas aves passando por aqui. Então, esse é um turismo que nós estamos fortemente trabalhando em parceria com o meio ambiente. E a gente tem muitas ações que nós vamos fazer para isso. O próximo Global Big Day vai ser em maio. E nós vamos aí preparar mais equipes. Porque esse ano agora, em outubro, só foi o Parque do Pombo que participou. Que nós tínhamos três pesquisadoras lá, que veio de Campo Grande, que é do Instituto Mamed. Mas nós temos outros pontos quentes aqui. E nós precisamos de pessoas que queiram observar aves, né? Que é um esporte hoje em dia, que é um hobby para alguns. E a gente tem vários outros pontos. Um deles é o Parque das Capivaras, né? Que está ali na transição do bioma da Mata Atlântica para o nosso cerrado, que tem espécies raras lá dentro, né? Então, a gente agora vamos estar trabalhando o Parque das Capivaras, a Cascaleira, junto com o meio ambiente, para que sejam parques mesmo preparados para receber esses turistas, né? Que são lugares aí fantásticos, que são de belezas naturais e que nós precisamos preservar e conservar tudo isso. E nós estamos agora, com as luzes de Natal, fomentando todo o comércio em parceria com a associação, né? Porque eles fazem parte do Conselho de Turismo, que é algo que a gente está fortalecendo o nosso conselho, que é muito importante essa parceria público-privada. Sozinho a gente não consegue. As empresas privadas são nossas parceiras, elas fazem parte do Contour, e é no Contour que nós vamos agora deliberar todas as nossas ações. O planejamento de 2024 já está sendo realizado, está quase finalizado e muitas ações vão vir, muitos eventos vão acontecer para que a gente atraia muitos turistas para a nossa cidade. Inclusive, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei instituindo o Festival Mix das Águas. O que é esse festival e quando vai acontecer? O Festival Mix das Águas vai acontecer na segunda quinzena, agora de novembro, um festival pensado com todo carinho pelo nosso prefeito Ângelo Guerreiro, que vocês sabem que ele tem uma mente muito criativa para contemplar tanto a nossa comunidade, que é evangélica, que já faz a marcha para Jesus, quanto a comunidade católica da nossa cidade. E aí, o Acender das Luzes vai estar aí também no Festival Mix das Águas, vai fazer parte também do Festival Mix das Águas. Vai ser uma semana, sete dias de shows, com shows também nacionais, que estão para ser confirmados, que a gente não pode falar ainda porque a gente está dependendo de agenda. Final do ano é muito concorrido as agendas, mas que vai surpreender o ano que vem, porque já faz parte agora do calendário oficial. Então, vai ser isso, vai ser... Mas para esse ano já acontece o festival? Já acontece. Já acontece. Já acontece. Na segunda quinzena de novembro. Que vai ser quando vai acender a decoração natalina. Vai acender a decoração natalina, isso. Aí vai ser sete dias de shows. Sete dias de shows. Vai ser no balneário? Não, vai ser lá no pátio da NOB, ao lado da cidade do Natal. Vai ser à noite? Vai ser à noite, para que toda a população possa participar. Lá onde que aconteceu a festa do folclore mesmo? Isso, isso. Um pátio daquele vai ser toda a cidade do Natal. O outro estacionamento, que são dois, vai ser o Festival Mix das Águas e a gente espera toda a população lá. Mix seria porque vai atender tanto o público católico quanto o evangélico? Quanto o evangélico, isso. Seria isso. Porque vai ser ecumênico, né? Vai ser aberto a todas as religiões. Para eles estarem lá presentes, que fazem parte da nossa sociedade e a gente tem muito respeito, né? Então, a gente vai atender a todos e a todas. Dá para adiantar alguma atração? Estamos confirmando as agendas. Logo em breve. Você me chama na semana que vem, que aí eu conto. Então, combinado, então. Olha que interessante, né? Então, vai ser novembro, dezembro bem movimentado, a área central, decoração natalina, clima de Natal. É um período gostoso, né? Nesse final de semana, vai ter o Eucalipto Rider, que é um evento de mountain bike, que o ano passado foi realizado lá no Arapuá. É uma parceria com a Prefeitura Municipal. Então, vai ser lá no Balneário. No sábado, vai ter a Corrida Kids. Maiores informações é só ir lá no Instagram do Eucalipto Rider, que vai ter uma Corrida Kids no sábado e todo o campeonato com corrida também de rua no domingo. E vai utilizar toda a estrutura lá do Balneário. E vai ter um showzinho também, se eu não me engano. É só entrar lá no Insta do Eucalipto Rider e ter maiores informações. Olha, mas eu tenho uma ouvinte que ela é assim... Ela já está me adiantando. Ela está ansiosa pelo Fábio de Mello, o padre Fábio de Mello, né? Não sei. Você está vendo como os meus ouvintes, eles são antenados. Estão conectados, né? São, eles são... Olha, interessante, o padre Fábio de Mello. Mas a discussão dos artistas foi realizada, né? Junto lá com o gabinete do prefeito, com o conselho de pastores e com o conselho também da Igreja Católica. Então, a decisão foi coletiva e está sendo realizada apenas as contratações. Mas as datas ainda não estão 100%. Por isso que a gente não divulga para não criar falsas expectativas, né? Porque as agendas no final do ano estão bem concorridas. Mas no dia 30 de dezembro também vamos ter o show da virada, né? Doze horas de música no Balneário Municipal. Como vai ter o show da virada? Vocês já definiram a programação? Estamos definindo, mas o certo é que são doze horas de festa. Vocês fizeram uma enquete, inclusive, no dia 30, né? Isso. Mas aí a gente até questionou, como que se comemora a chegada de um novo ano no dia 30? Lidia, o ideal não seria dia 31? Sim, mas o que aconteceu no ano passado, né? A gente não teve público. Porque muitas pessoas, né, vai comemorar com a família, e aí janta, toma uma cervejinha e não chega lá no Balneário. Então a gente quer a presença da população. Então, para a gente não decidir sozinho, né? A gente sempre... Eu sempre prismo o nosso prefeito pelo coletivo. A gente abriu a enquete e o dia 30 foi o ganhador. Para que a gente possa ter mais pessoas prestigiando o show. Por isso que nós estamos fazendo uma vasta programação para agradar a todo mundo. E aí no dia 31 não tem nada. No dia 31 não tem nada e está todo mundo aí liberado para ir curtir com suas famílias. Legal. Então vai ser assim, vão ser 12 horas de shows, né? De todos os ritmos, de todos os gostos, para que a gente possa agradar a todos e a todas. Que maravilha, Lidiana. A gente espera que seja um sucesso todos esses eventos, né? A decoração, enfim, que vocês consigam atrair turistas, que a economia da cidade possa estar fortalecida. É isso que a gente espera. A gente cobra, inclusive os empresários, o comércio, eles precisam da ajuda do poder público. A gente sabe que é uma união. Porque só as empresas privadas é complicado. Cada um faz a sua decoração ali, mas não é o suficiente. A gente sabe que o poder público precisa daquela ajudinha, aquela forcinha nesse período. A parceria é fundamental e é por meio das parcerias que a nossa Três Lagoas vem crescendo cada dia mais e vai continuar no rumo do desenvolvimento, com mais desenvolvimento para todos. E para que seja sucesso, Ana, a gente conta com a participação de toda a nossa população. Prestigiem, vá às praças, tirem foto, marque o arroba Nossa Três Lagoas, para que a gente possa repostar. Porque vai ser assim, um espetáculo. Ajuda a divulgar a cidade, né? Ajuda a divulgar a cidade e para que a gente atraia realmente turistas. Quando a gente fala de turistas, é fomentar geração de emprego e renda. É desenvolvimento econômico. Certeza. E, Diana, obrigada. Eu já vou te aguardar aqui nos próximos dias para a gente falar dessas novidades. Semana que vem eu volto. Tá bom? Combinado. Obrigada. Um beijo, gente. Boa quarta-feira. Obrigada. A gente conversou com a Lidiane Ferreira, ela que é diretora de turismo.